A parábola dos talentos na Bíblia é uma lição preciosa de empreendedorismo. Mas deixe-me te dizer uma coisa que pode, talvez, te causar surpresa. Nós temos o costume de valorizar a expressão recursos naturais. Mas o que é importante, muito mais do que os recursos naturais, são os recursos da criatividade humana dada por Deus. Quando eu posso usar essa, através da liberdade, essa criatividade, de transformar esse recurso natural em algum bem que melhore a vida das pessoas, aí sim esse recurso natural vai ter um valor econômico. O ferro, por exemplo, até a idade da pedra, ele não tinha nenhum valor econômico. Apenas quando alguém descobriu uma utilidade para o ferro, que ele passou a ter algum valor. É o caso do lítio, nos dias de hoje. Somente quando alguém descobriu que ele pode ser usado nas baterias de um celular, aí sim ele passou a ter um valor econômico. E na criação desse valor econômico, o empreendedor, ele tem um papel-chave. Quando ele pode exercer essa liberdade, aí sim ele pode criar algum valor que beneficia toda a sociedade. Eu vou te explicar de uma maneira, talvez, mais clara. Eu estou aqui em Aruba. Aruba é uma pequena ilha que ela não tem nenhum rio, e ela não tem nenhuma fonte de água potável. Toda a água potável da ilha, praticamente, ela vem aqui do mar, através da dessalinização da água do mar, que transforma em água potável. Até a cerveja daqui é feita através desse processo. Agora, se você olhar um pouco ali adiante, você vai ver ali algumas plataformas de petróleo. Ali já é a Venezuela, poucos quilômetros daqui. E ali você tem as maiores reservas de petróleo do mundo. E por que eu estou dizendo isso? Porque o padrão de vida lá da Venezuela é muito mais baixo do que aqui de Aruba. E por que isso? Se lá é um país que foi abundantemente abençoado com recursos naturais, e diferente daqui de Aruba, que nem água potável tem. Qual é a razão disso? É o regime econômico. E por que eu estou dizendo isso? Porque quando você não tem liberdade para praticar esse regime econômico, o resultado é a pobreza que a gente encontra lá na Venezuela. Aqui em Aruba, você tem baixa tributação, aqui você tem uma zona livre de comércio, aqui você tem o alto índice de liberdade econômica, e o resultado é que você tem aqui uma das maiores rendas per capita de todo o Caribe. Agora, lá na Venezuela, junto com a Coreia do Norte, você tem os piores índices de liberdade econômica. E o resultado é essa pobreza. Assim, não se esqueça disso. O mais importante do que ter o recurso natural é ter a liberdade para que a gente possa usar da criação e transformar esses recursos naturais em algo que possa ser útil para a sociedade. Porque caso contrário, se nós não tivermos essa liberdade, é como se a parábola dos talentos pudesse ser praticada apenas aqui em Aruba, e não lá na Venezuela. O resultado, miséria, pobreza na Venezuela, riqueza, prosperidade aqui em Aruba.